Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, então, falando sobre o tema da comunidade. Neste programa, então, nós iremos concluir esta série de reflexões que nós fizemos ao longo desses programas, começando a falar sobre o perdão e hoje falando de comunidade. E falávamos no programa passado sobre a importância de sermos aquilo que nós somos na comunidade, ou seja, quando nós muitas vezes somos chamados a viver juntos naquilo que nós somos na comunidade. Hoje nós iremos centralizar a nossa reflexão no que diz respeito, então, muitas vezes, àquilo que é uma grande evidência na vida comunitária que são as nossas fraquezas. Por que eu falo isso? Vocês sabem que quando nós falamos de vida cristã, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo como essa comunidade de amor da qual nós pertencemos, pela graça, desse ponto de vista teológico e assim por diante, ao nos colocarmos em comunidade, ou seja, ao pertencermos a uma comunidade, nós percebemos as nossas limitações. Nós percebemos que também, muitas vezes, nós não somos aquele ideal que os outros gostariam que nós fôssemos. Como é que nós nos deparamos quando nós sentimos que nós somos aquilo que as pessoas querem que sejamos? Ou até, quem sabe, reconhecidamente, nós fraquejamos naquilo que nós vivemos. Nós somos homens e mulheres limitados, possuímos fraquezas, nós temos coisas que muitas vezes nós queremos superar, nós mesmos conseguimos superar, ou muitas vezes os outros nos ajudam também a superar. Isso é um grande exercício de fé na nossa vida cristã. Por que o exercício de fé? ao nós nos depararmos com Deus, na resposta que nós damos àquilo que nós conhecemos dele, é claro, meus irmãos e irmãs, que de uma forma ou de outra, nós vamos entender também que nós somos instrumentos insuficientes e limitados. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu tive a oportunidade de estar na Praça de São Pedro quando foi eleito o Papa Bento XVI. Eu estava estudando lá em Roma e acompanhei todo o anúncio do falecimento do Papa São João Paulo II. Eu estava na Praça de São Pedro naquele período, naquele momento, naquela noite, acompanhei depois todo o conclave, os cardeais e a escolha, então, do Papa Bento XVI. E quando ele foi eleito, nós, com os nossos também irmãos seminaristas, nós fomos todos à Praça de São Pedro. E lá, eu lembro muito bem do discurso que o Papa fez e uma frase que me chamou muito a atenção. Ele dizia, nessas palavras, mais ou menos, não sei agora a memória, porque não trouxe aqui o texto integral, mas o que me chamou a atenção foi o fato de ele dizer, Eu sei que o Senhor também se serve de instrumentos frágeis e limitados. Eu, quando escutei aquela expressão, tanto que o discurso que ele fez naquele momento, um discurso espontâneo, ele usou essa expressão e eu fiquei dizendo, Nossa, mas um homem, por exemplo, que é um grande teólogo, como Joseph Ratzinger, todo o conhecimento que ele tem, aquilo que ele é, com o reconhecimento do seu pensamento, do seu trabalho, e tudo aquilo que ele fez na Congregação Patriarana da Fé, tudo o que ele foi como referência no papado de São João Paulo II, me perguntava, como alguém pode dizer, então, ele sabe que o Senhor se serve também de instrumentos frágeis e limitados. E eu dizia, aqui está justamente aquilo que eu gostaria de poder refletir no programa de hoje, dizendo que nós também somos pessoas que, por mais que aparentemente nós não saibamos, nós sejamos fortes e, de fato, nós os somos, nós sejamos conhecedores de teologia, de cristianismo, nós sejamos padres, sejamos consagrados, homens e mulheres, casados, mas nós também temos nossas fraquezas. Como nós confrontamos essas fraquezas? E aí, então, o nosso autor nos fala justamente dizendo que uma das grandes riquezas de se viver em comunidade é justamente partilhar as nossas fraquezas. Claro, nós partilhamos as nossas fraquezas, por exemplo, sacramentalmente, na confissão, no sacramento da reconciliação. Mas quando nós vivemos em comunidade, partilhar as nossas fraquezas significa, sobretudo, nós termos a certeza de que eu posso confiar aos meus irmãos de comunidade aquela fraqueza que eu tenho. E o nosso autor, Javanier, justamente vai nos dizer sobre isso. Ele justamente escreve dizendo um dia, Colin, que é esse conhecido dele, que vive em comunidade há mais, olha só, há mais de 25 anos, disse para o autor, para João. Ele disse-me, sempre quis ser transparente em comunidade, quis, sobretudo, evitar ser um obstáculo para o amor de Deus e dos outros. E agora começo a descobrir outra coisa. Sou um obstáculo e vou sê-lo sempre. Mas viver em comunidade não é reconhecer que sou um obstáculo, é partilhar isso com meus irmãos e pedir perdão. Ou seja, olha só aqui a experiência dessa situação. Esse Colin diz para o autor, sempre quis ser transparente viver em comunidade. Que, sobretudo, evitar ser um obstáculo para o amor de Deus e dos outros. Agora começo a descobrir outra coisa. Sou um obstáculo e vou sê-lo sempre. Mas será que viver em comunidade, então, não é reconhecer que eu sou um obstáculo e partilhar isso com meus irmãos e pedir perdão? E pedir perdão? Ou seja, isso significa, meus irmãos e irmãs, dizer que quando eu, antes de tudo, reconheço que sou um obstáculo para o outro, reconheço que eu tenho as minhas limitações, reconheço que tenho as minhas fraquezas, essas fraquezas, mas o que, talvez, a novidade aqui é o fato de dizer que eu devo reconhecer que eu sou um obstáculo na vida do outro, um obstáculo na vida do outro, partilhar isso com meus irmãos e pedir perdão. Isso é viver em comunidade. Não existe comunidade ideal, nós só estamos, mais uma vez, nos falo. A comunidade é feita de pessoas com suas riquezas e também com suas fraquezas e pobrezas, que se aceitam mutuamente e se perdoam. Muito mais do que a perfeição e a dedicação, a humildade e a confiança são fundamento da vida comunitária. A humildade e a confiança são fundamento da vida comunitária. Aceitar nossa fraqueza dos outros, diz o nosso autor, é o oposto da fraqueza. não é uma aceitação fatalista e sem esperança, é essencialmente uma preocupação da verdade para não estar na ilusão e para poder crescer sempre a partir do que nós somos e não do que nós gostaríamos de ser ou do que os outros gostariam que fôssemos. Então, é interessantíssimo aquilo que ele fala nesse momento. não é uma aceitação fatalista e sem esperança aceitar nossas fraquezas. Ou seja, eu aceito minhas fraquezas e sei que elas vão ser sempre assim e eu vou ser sempre assim e, portanto, não importa, não adianta eu fazer nada que eu não vou mudar mesmo. Não é. A aceitação das fraquezas não são justamente essa questão de uma visão fatalista e sem esperança é essencialmente uma preocupação da verdade para não estar na ilusão. Então, olha só, reconhecer as fraquezas significa uma preocupação da verdade para não estar na ilusão eu sou assim não adianta eu pensar que eu não possa ser assim eu sou assim e depois para poder crescer a partir do que somos. Se eu tenho minhas fraquezas eu reconheço as minhas fraquezas e reconhecendo essas fraquezas eu posso justamente partir delas para que eu possa viver. Quem de nós não tentou entender aquela frase de São Paulo quando diz é na fraqueza que eu encontro a força. É na fraqueza que eu encontro a força. Significa dizer meus irmãos e irmãs que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza nós temos a possibilidade maior uma abertura uma abertura de podermos deixar que a potência de Deus haja sobre cada um de nós. Muito mais do que a perfeição de nosso autor é a dedicação a humildade e a confiança que são justamente os fundamentos da vida comunitária. só quando estivermos conscientes do que somos do que são os outros com nossas fraquezas e riquezas Deus então nos dá aquilo que nós precisamos na nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs nós estamos refletindo sobre o tema da comunidade hoje de modo particular falando sobre como nós aceitamos as nossas fraquezas e aceitando-as dermos a Deus a possibilidade de poder agir em nós como ponto de partir das nossas fraquezas e assim nós temos a capacidade de poder viver em comunidade. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre a comunidade e hoje de modo particular como viver as nossas fraquezas nós partilharmos as nossas fraquezas em comunidade essas fraquezas que são ponto de partida para a força que o Senhor pode nos dar para vivermos justamente em comunidade e aquilo que precisamos na vida de cada um de nós. Nós estamos usando as reflexões baseadas no livro Lugar Comunidade Desculpe Comunidade Lugar do Perdão e da Festa e escrito por Jean Vanier que é este autor que viveu por muitos e muitos anos a experiência de viver em comunidades terapêuticas de psiquiatria e portanto nos dá uma grande contribuição como vocês estão percebendo ao longo desses programas sobre a experiência de se viver em comunidade comunidade como eu falava para vocês não é só comunidade religiosa muitos religiosos religiosos quem sabe estão nos vendo seminaristas consagrados e consagradas mas também você que nos assiste que não é um consagrado uma consagrada um padre uma religiosa mas é um pai de família uma mãe de família é um filho é uma filha é alguém que mora em comum e você também forma uma comunidade e todas essas reflexões que nós estamos fazendo também saem para você ou seja como você vive em comunidade como você vive com o seu esposo com a sua esposa com os seus filhos como nós filhos convivemos com os nossos pais como nós convivemos com os nossos colegas de trabalho nossos colegas de faculdade de escola então nós todos vivemos em comunidade estamos centralizando sobre a fraqueza nós também nos sentimos muitas vezes sentimos que devemos reconhecer as fraquezas para que dessa forma nós ganhemos a potência a força do Senhor na vida de cada um de nós nosso autor ele portanto nos fala de uma outra experiência de vida comunitária dizendo que quanto mais uma comunidade se aprofunda tanto mais os seus membros se tornam frágeis e sensíveis ou seja quando uma comunidade quanto mais ela amadurece mais ela se aprofunda ela torna-se cada vez mais sensível e cada vez mais frágil porque as pessoas se conhecem já as pessoas sabem aonde vão aonde não devem ir e ele diz aqui as vezes pensa-se o contrário pensa-se o contrário porque os membros tem uma tal confiança uns nos outros que eles se tornam cada vez mais fortes e o nosso autor diz isso é verdade mas não afasta essa fragilidade essa sensibilidade que estão na raiz de uma graça nova e que faz com que nos tornemos dependentes uns dos outros então ele diz que por mais que uma comunidade seja forte aprofundada amadurecida mas isso significa dizer que de uma forma ou de outra a fragilidade a sensibilidade estão sempre na raiz de nossas convivências amar então diz o nosso autor é tornar-se fraco e vulnerável amar é tirar as barreiras quebrar as carapaças as máscaras e deixar os outros entrarem em nossa vida e fazer-se é fazer-se delicado para justamente entrar na vida do outro fazer-se delicado para poder entrar na vida do outro o cimento da unidade é a interdependência interdependência então dessa forma quando eu vivo a caridade o cimento dessa unidade e dessa caridade justamente a interdependência e ele fala então da experiência de alguém também que fala chamado Didier e explicava a sua maneira ele dizia esse Didier para Jean uma comunidade constrói-se com uma casa com todo tipo de pedras uma comunidade constrói-se como uma casa com todo tipo de pedras mas o que segura as pedras é o cimento então existem as pedras os tijolos mas o que segura as pedras os tijolos é o cimento e o cimento é feito de areia e de cal que são materiais muito frágeis bastam ventinho e eles voam tornam-se pó também na comunidade o que nos une o nosso cimento é o que há de mais frágil e mais pobre em nós isso é muito interessante porque o que faz com que nós vivemos vivamos em comunidade ou seja como ele diz aqui o que une numa comunidade é o fato de que o cimento que segura todo tipo de pedra que se encontra é o que há de mais frágil e mais pobre em nós essa é uma coisa sem sentido porém tem de fato um fundo de verdade porque quem se reconhece frágil e limitado sempre vai se reconhecer como aquele que precisa do outro para poder ser melhor se você já se sente que é melhor se você já sente que não precisa de mais nada então o outro já não serve mais para mim e se o outro não serve mais para mim para que viver em comunidade e aí então isso significa dizer que dessa forma nós podemos entender essa frase interessantíssima esse testemunho deste homem para o nosso autor e que ele partilha aqui conosco também ele fala que uma comunidade ela é feita de delicadeza entre pessoas no dia a dia ele já está falando então de como é que se vive o dia a dia numa comunidade o nosso dia a dia por exemplo com esposa com esposa com os filhos o nosso dia a dia com os nossos superiores o nosso dia a dia com aqueles que convivem conosco que estão sempre do nosso lado então uma comunidade ela é feita de pequenos gestos de serviços e de sacrifícios que são os sinais constantes do eu te amo eu estou feliz por estar contigo é deixar o outro passar na frente numa discussão não tentar provar que temos razão é carregar sobre si os pequenos fados para aliviar o outro aqui ele está já falando de uma receita para podermos viver melhor em comunidade de podermos de fato quando nós vivemos em comunidade uma comunidade também ela é feita de pequenos gestos você com seu esposo com sua esposa vocês quando namoravam por exemplo vocês com certeza se cortejavam e você recebia flores você dava flores vocês sabiam os pormenores daquilo que poderiam conquistar um ao outro e muitas vezes mesmo sem fala até por gestos vocês faziam constantemente isso e com o passar do tempo quando vem o casamento será que isso ainda continua deveria deveria se continua nós não sabemos é você que vai refletir a partir do seu matrimônio mas o que nós constatamos é que isso deveria isso sim se você constata que não existe mais deveria porque uma vida comunitária ela é feita de pequenos gestos e esses pequenos gestos ajudam muito no justamente ter o reconhecimento da delicadeza que nós precisamos quando nós convivemos com o outro deixar que o outro passe na frente isso é um exercício que de qualquer forma é muito exigente é muito exigente muitas vezes até uma experiência de falimento falimento em que sentido nós gostaríamos que o outro pudesse ser aquilo que é o outro pudesse ser eu gostaria de poder estar ali na frente podendo resolver aquelas situações podendo ser aquilo que se precisa mas você vai constatar que muitas vezes quantas e quantas e quantas situações isso também seria necessário mas você não pode fazer tudo você não pode ser tudo e então isso faz com que de fato você precise mais cedo ou mais tarde deixar que o outro possa passar na frente é carregar sobre si os pequenos fardos para aliviar o outro é um outro exercício é carregar sobre si os pequenos fardos para poder aliviar o outro isso de fato é um grande exercício na vida comunitária portanto meus irmãos e irmãs nós conversamos ao longo desses programas falando sobre o perdão e hoje sobre a comunidade Dom Alberto irá retomar então no próximo programa este programa que é dele a conversa com o seu povo e desde já gostaria de agradecer sempre pela audiência de cada um de vocês sempre quando a gente vai por aí a gente é abordado dizendo padre eu lhe assisto e nós então aprendemos alguma coisa esse é o objetivo de se estar aqui para poder ensinar mas sobretudo também é uma partilha agradecer a Dom Alberto sempre pela confiança de poder estar aqui nessa cadeira é uma grande responsabilidade poder estar aqui uma grande responsabilidade poder conversar com o seu povo e portanto desde já muito obrigado e que Deus possa abençoar a cada um de vocês Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém Abertura